Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. O suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Rio de Janeiro nesta semana, na quinta-feira, mas precisamente dia 10 de agosto de 2023. Na oportunidade, ele reuniu vários governadores da região, prefeitos municipais, lideranças políticas e anunciou investimentos da ordem de 2,6 bilhões de reais no novo PAC, que seria o novo programa de aceleração do crescimento. Mas vários fatos, além desse, principal que deveria ser, marcaram essa visita do suposto presidente ao Rio de Janeiro. O primeiro deles foi a maneira calorosa como ele foi recebido nas ruas do Rio de Janeiro, com vaias estretosas por parte da população. E a seguinte situação, logo depois, na solenidade, ele disse que as vaias seriam para o governador do Rio de Janeiro e para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Também, mas principalmente para ele. Só que a própria imprensa militante, que antigamente era chamada de partido da imprensa golpista, o PIG, noticiou como se essas vaias fossem dirigidas exclusivamente ao governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Lula o tratou de maneira bastante deselegante ao se dirigir a ele, falando sobre a violência policial, falando sobre a morte de um jovem numa das comunidades lá do Rio de Janeiro, o Tiago, essa semana que passou, ele tinha 16 anos e foi morto em suposto confronto com a polícia. A polícia diz que ele atirou contra os policiais. Os familiares dizem que o menino era estudante, que era desportista, que na verdade teria sido executado pela polícia. E o Lula disse, olha, essa polícia precisa ter responsabilidade. Atacou a polícia e atacou o governador numa solenidade que não tinha nada a ver com o assunto. É uma solenidade ligada ao PAC. Então, as vaias foram principalmente para ele, mas a imprensa golpista anuncia como se fossem direcionadas exclusivamente ao governador e ao presidente da Câmara. E o Lula aparece como o herói, o salvador da pátria, onde ele afirma que não deve-se vaiar o governador, não deve-se vaiar o presidente da Câmara dos Deputados. Acontece que os jornalistas dessa imprensa de esquerda hoje que nós temos no Brasil, totalmente engajada no projeto político do PT, eles esqueceram de um pequeno detalhe, que as vaias contra o Lula começaram muito antes daquele evento, muito antes daquela solenidade. Começaram ainda nas ruas, durante o seu deslocamento, como nós temos prova aqui, através de vídeos que foram feitos por populares. Quer dizer, as pessoas gravaram, as pessoas colocaram nas redes sociais e mostram que essas vaias não se restringiram ao espaço da solenidade. Elas começaram desde o momento em que ele inicia o seu deslocamento em direção ao local do evento. É uma coisa impressionante, esse tratamento que é dispensado ao Lula, tentando distorcer os fatos, tentando distorcer a realidade. É uma realidade realmente paralela, uma realidade alternativa, como diria o Raul Seixas. Raul Seixas. Raul Seixas. Raul Seixas. Outro assunto que eu destaco no nosso vídeo de hoje, essa manchete é que a imprensa pode ser responsabilizada por declarações de entrevistados, decide o Supremo Tribunal Federal. Prevaleceu o voto de Alexandre de Moraes, segundo ele, a liberdade de imprensa deve ser consagrada a partir de um binômio, liberdade com responsabilidade. É verdade. Acontece que muitos veículos realmente assumem partido, como agora nós estamos vendo, muitos veículos assumem o lado político e depois se dizem imparciais, quer dizer, além de tudo, ainda mentem para a população. Quando você coloca uma opinião, geralmente os jornais e revistas, eles põem lá uma informação em destaque, não nos responsabilizamos pelas opiniões dos nossos entrevistados e articulistas. Então prevaleceu esse voto do Alexandre de Moraes, que defendeu fixar a tese de liberdade de imprensa consagrada a partir desse binômio, liberdade com responsabilidade. Segundo ele, não se trata de censura prévia, mas da possibilidade posterior de análise e responsabilização por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais. Aí eu fico me perguntando qual a novidade disso. Não já é assim, não já tem a própria legislação ordinária que trata dessa forma, responsabilizando tanto o veículo quanto o jornalista em caso de agressão moral contra as pessoas. Mas aqui tem uma notícia que trata disso aí, onde nós recebemos essa informação através do nosso WhatsApp, onde dizem parabéns jornalistas que aplaudiram os abusos de autoridade contra conservadores e apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Agora está chegando em vocês. Agora está chegando na grande mídia. Esperemos que chegue a todos, do que não seja como em outras situações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.